Super ao longo de véspera, concurso Guarda Moreno. É no sábado, dia 6 de julho. Uma revisão que começa às 8 horas da manhã e segue até às 18 horas. Uma revisão completa, tema a tema, foco total na Banco EGDU, que garanta já o seu ingresso, o lote não já está disponível. Concurso disciplinado será aprovado.